Olá, detergentes mais eficientes, plantas mais resistentes a doenças, robôs, tudo isso é possível e já existe. O meio ambiente por inteiro que começa agora traz como tema a biotecnologia. Na prática, é o uso de micro-organismos associado à tecnologia. Uma mistura que traz resultados positivos na vida de todo mundo. É só prestar atenção. Cada vez mais a biotecnologia está presente na vida das pessoas. A inovação, o avanço da tecnologia, das técnicas e o desenvolvimento de novos produtos fazem com que ela resolva problemas causados pela destruição do próprio homem. É utilizada, por exemplo, no desenvolvimento de novas vacinas, hormônios, medicamentos e antibióticos. A biotecnologia é a manipulação dos micro-organismos e tecnologia para fazer ou modificar produtos e processos para os mais diversos usos. Este professor, da Universidade de Brasília, explica que a biotecnologia é classificada em cinco cores. Vermelho, verde, azul, cinza e branco. A vermelha é aquela biotecnologia que trabalha em função de gerar novos medicamentos, vacinas, certo? Então, atualmente, usando o micro-organismo, usando o micro-organismo dos vivos para produzir esses novos medicamentos. A verde é aquela biotecnologia que atua modificando plantas para produzir plantas capazes de serem resistentes a pestes, a seca. Um exemplo disso é a soja transgênica, que é tão conhecida por aí. Ela é resistente a um certo herbicida. Também a biotecnologia azul é uma biotecnologia que trabalha com micro-organismos marinhos, para produzir produtos de interesse, desde cosméticos até biocombustíveis. A cinza é uma biotecnologia que visa manipular os micro-organismos para reciclagem de lixo, com biocompostagem, com reciclagem de uma forma geral. E a branca são os processos industriais, como, por exemplo, a produção de cerveja, de vinho, pão, a própria bioremediação, que é a limpeza de ambientes. Tudo isso é considerado biotecnologia branca. São as cores da biotecnologia. Para entendermos melhor como isso tudo começou, o professor explica que a biotecnologia é usada desde a antiguidade, há milhares de anos. Sabe como? Na produção de alimentos e bebidas, como pães e vinhos. Com o passar dos anos, as técnicas melhoraram. Foi possível desenvolver novos produtos para a indústria alimentícia. O leite, o queijo e o iogurte são exemplos disso. O detergente usado na louça também mudou com a aplicação de enzimas. Ficou mais eficiente e menos nocivo à natureza. E quem diria, sobrou até para os robôs. Dezenas, centenas, milhares de anos. Já vimos como a biotecnologia faz parte do dia a dia de todas as pessoas. Ciência e tecnologia lado a lado. E diante de todo este avanço, o meio ambiente por inteiro quer saber quais serão as novas descobertas do futuro. Eu acho que a tendência da biotecnologia é bem grande expansão. Expandiu muito na área médica. Agora, acho que a grande expansão vai ser na parte de biocombustíveis. A substituição do petróleo, principalmente. E bioremediação. Que é a limpeza de ambientes contaminados, poluídos pelo próprio homem. Acho que são as duas grandes vertentes. E que a gente deve avançar nos próximos 50 anos. E quais as vantagens da biotecnologia para o meio ambiente? São várias. Entre elas, os biocombustíveis. A biocompostagem. As pesquisas têm avançado no sentido de produzir, sem poluir, sem destruir. Vimos que biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados para modificar produtos ou processos. No meio ambiente, a biotecnologia tem sido fundamental para o tratamento do lixo e de águas contaminadas pelo esgoto, por exemplo. Na pecuária, os animais são contemplados com a formação de embriões e o aprimoramento de vacinas e medicamentos. Na agricultura, a técnica resulta em mais resistência. Tem ainda os alimentos transgênicos. Neste caso, a alteração genética, além de deixar as plantas menos suscetíveis às pragas, aumenta a produção. Fomos até uma unidade de pesquisa da Embrapa, no Distrito Federal, para saber a relação e a contribuição da biotecnologia com os experimentos com transgênicos. Transgênicos está dentro da biotecnologia, mas é uma possibilidade que nós temos de fazer engenharia dos organismos em laboratório. Elíbio é pesquisador há mais de 30 anos. Há cinco ajudou a desenvolver a primeira planta transgênica do país. Uma soja modificada para ser tolerante a um tipo específico de herbicida, produto químico utilizado na agricultura. Uma soja tolerante a herbicida, você imagina que ela é útil simplesmente para reduzir o custo de produção de determinado uso mais racional de uma herbicida. Mas ela tem um efeito ambiental bastante interessante, porque o uso racional de herbicida implica em menor emissão de CO2. Emitindo menos CO2, o meio ambiente é beneficiado. Então, é benefício direto do uso de uma planta transgênica. Bruno também é pesquisador e mostra ao meio ambiente por inteiro o trabalho que é feito com as microalgas na Embrapa Agroenergia. No laboratório de genética e biotecnologia, elas se tornam alternativa para a produção de biocombustíveis. O destino pode ser para etanol ou para biodiesel. Como é que vocês descobrem essa finalidade? Como é que é isso? Bem, depois que nós fizemos a avaliação do crescimento, no meio à base de vinhaça, suplementado com gás carbônico, nós vamos avaliar nessa biomassa de algas que foi produzida, qual é a composição química dela. Nós sabemos que tem algumas espécies que têm vocação para a produção de óleo, enquanto que outras têm vocação para a produção de amido e celulose. Essas primeiras que produzem óleo poderiam ser aproveitadas para a produção de biodiesel, enquanto que as outras espécies que acumulam amido e celulose poderiam ser utilizadas para a produção de etanol. De acordo com o pesquisador, as microalgas têm características que chamam a atenção. Quase não são utilizadas na agricultura de alimentos. Por outro lado, na produção dos biocombustíveis tem grande potencial, se comparadas com outras matérias-primas. A soja é a principal matéria-prima usada na produção do biodiesel no país. Representa 80% do total. A produtividade é em média de 500 litros de óleo por hectare de plantio. Agora imagina esse número multiplicado por 100. É o potencial das microalgas. Cada hectare usado no cultivo pode gerar até 50 mil litros de óleo usado na fabricação de biocombustível. O pesquisador afirma que as microalgas podem ser os biocombustíveis do futuro. Diz que nós temos aí um horizonte para trabalhar de desenvolvermos uma alternativa muito mais sustentável, que faz um uso da terra muito mais racional. Você consegue produzir mais em menos espaço. Além disso, você consegue produzir em uma terra que não seria utilizada para agricultura para alimentos. Uma área degradada, um solo de deserto, uma areia de praia. Então, acaba se tornando o que nós chamamos de uma matéria-prima para os biocombustíveis de terceira geração. Uma nova geração de biocombustíveis que ainda virá a se tornar uma realidade comercial no futuro. O grande desafio é reduzir os custos da produção dessa matéria-prima, porque atualmente ela não consegue competir com combustível fóssil ou com os biocombustíveis de primeira geração. Então, nós temos que trabalhar com meios de cultivo baratos, e é por isso que nós estamos investindo na vinhaça e no gás carbônico, e também no ganho de produtividade desses sistemas. Ou seja, nós estamos investindo no melhoramento genético dessas espécies de microalgas que nós estamos trabalhando, para ter ganho de produtividade que já foram alcançados com soja, com milho, com cana-de-açúcar, há décadas atrás. E no próximo bloco, uma conversa com o Luiz Antônio Barreto de Castro. Ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Biotecnologia. O bate-papo é também com o advogado Arthur Regis. É só um instante. E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta. O programa recebe Luiz Antônio Barreto de Castro, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Biotecnologia, e também o advogado Arthur Regis. Aos dois, muito obrigada pela participação. Quando é que surgiu essa história de biotecnologia? Apareceu uma pessoa na Califórnia chamada Herbert Boyer, e ele pegou um gene de insulina e expressou numa bactéria chamada Escherichia coli. Quando ele fez isso, todo mundo viu que a biologia ia mudar definitivamente, porque você ia pegar um gene de um organismo que se chama Procarioto, ia botar num outro que se chama Eucarioto, e ele ia funcionar. E hoje você tira rigorosamente qualquer gene de qualquer organismo, transfere para qualquer outro organismo, expressa e ele funciona. Os genes hoje caminham na biologia da maneira mais âmbula que se pode imaginar. Então, você faz hoje com biologia, com biotecnologia, praticamente qualquer produto que você tenha interesse. Por que você não faz todos? Porque você não pode fazer os que são prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. É isso que o mundo procura fazer para impedir que a biotecnologia produza efeitos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Legislação no Brasil com relação a isso? Existe específica? O que tem de normas para isso? Existe, sim, a respeito da matéria, em especial relacionando a biotecnologia com o meio ambiente. Nós temos o reconhecimento que é direito de todos. Um meio ambiente equilibrado, que está diretamente relacionado com a qualidade de vida, está expresso no artigo 225 da nossa Constituição. No próprio artigo 170 da Ordem Econômica, vai estar lá presente que a proteção do meio ambiente é um dos seus objetivos também. E, abrindo um pouco mais o espectro, o próprio artigo 1º da Constituição Federal, um dos fundamentos da nossa República, é exatamente o princípio da dignidade humana, e tendo como objetivo erradicação de pobreza e diminuição das desigualdades. Ou seja, é utilizar essa técnica para o bem de toda a sociedade. Nós temos uma legislação específica, que está vigorando em 2005, a partir de 2005, que é a Lei de Biossegurança. Essa matéria de biotecnologia é uma matéria muito ampla, e temos outros ordenamentos, outras legislações que vão estar diretamente relacionadas, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O direito à informação é um dos direitos básicos do consumidor. Então, o consumidor tem o direito de saber se aquele alimento que ele está consumindo, se é proveniente, se passou por algum processo biotecnológico. Atualmente, só há rotulagem a partir de quantidades maiores do que 1% nestes produtos. E há também os próprios regramentos da CTN-BIO, da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, as suas resoluções, as suas portarias. A matéria também, de certa forma, vai se relacionar com a Lei de Patentes, tendo em vista exatamente essa amplitude dessa tecnologia, sempre tendo em mente, conforme o professor falou, que nem tudo que é tecnicamente possível é eticamente aconselhável, é o caminho a ser seguido pela sociedade. E aí também vai entrar o quê? Vai entrar elementos do biodireito, elementos da bioética, para discutir essas questões. Ali cessado a isso, nós temos outros princípios que estão dentro do direito ambiental, como, por exemplo, o princípio da precaução, o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, de maneira sucinta, seria esse conjunto, esse arcabouço de normas presentes no nosso ordenamento. A Lei de Biossegurança, que é a única lei que trata de organismos geneticamente modificados, inclui todos esses parâmetros, todo esse regramento básico do direito que o Arthur colocou. Todos, o princípio da precaução está previsto, tudo está previsto na Lei de Biossegurança. A Lei de Biossegurança é a única lei que pode estabelecer, se um organismo geneticamente modificado pode ser liberado no meio ambiente ou não pode ser liberado no meio ambiente. Ele não pode ser liberado quando? Quando ele faz mal ao ser humano e faz mal ao meio ambiente. Hoje não tanto, professor, mas essa questão do transgênico gerou muita polêmica. Por quê? O que foi o principal? Pelo seguinte, porque era desconhecido. Quando eu comecei como presidente da Comissão de Biossegurança, em 1995, os produtos da engenharia genética estavam sendo liberados poucos anos antes. Então, havia muita preocupação com o futuro da engenharia genética. Muitas pessoas se perguntavam, será que isso vai fazer mal? Ah, quando vocês começaram a usar agrotóxicos, também disseram que não ia fazer mal. Então, havia uma preocupação. Depois que a gente passou 20 anos, nós vamos fazer 20 anos da primeira lei, o Arthur está falando da segunda, que é de 2005, mas a primeira é de 1995, daqui a pouco nós vamos ter 20 anos em que a CTNB funcionou, não teve um organismo que ela tenha liberado, que tenha provocado qualquer efeito prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Mas, quando começou, é naturalmente que o desconhecido assusta o homem. Já dizia que super rir. O que assusta o homem é o desconhecido. Foi uma revolução muito rápida, em que afetava vários elementos da vida cotidiana do cidadão. Inclusive, com essa tecnologia, tornou-se possível modificar a essência dos próprios seres vivos. E que o ordenamento jurídico, como um todo, ele precisou de um momento para analisar aquelas questões, um momento de maturação para só então ser editada as normas. Mas, mais uma vez, sempre voltando, respeitando, logicamente, os princípios básicos constitucionais e sempre visando a preservação do meio ambiente e a dignidade da pessoa humana. Constituição é a lei maior. Nenhuma legislação pode desconsiderar a Constituição. A Constituição é a lei maior do país. Portanto, a lei de biosecâncias também tem que levar em consideração tudo o que consta da Constituição. Doutor Arthur, falando de biotecnologia e judiciário, o senhor tocou na questão do ordenamento jurídico, né? Como é que a justiça, casos têm chegado à justiça com relação a isso? E como é que o judiciário tem se posicionado? Tivemos alguns casos pontuais, em especial a comercialização. Algumas pessoas tentaram comercializar organismos geneticamente modificados sem os devidos registros, sem os devidos trâmites legais. Tivemos um caso também no Paraná, o Paraná parece que sempre foi um estado muito resistente à utilização de OGMs. Então, eles editaram uma norma lá que proibia o plantio de órgãos geneticamente modificados. Logicamente, essa norma foi derrubada no Supremo Tribunal Federal. E tivemos algumas discussões no âmbito do STJ se, quando da utilização desses OGMs, era importante ou era necessário ou não ter sempre os estudos de impacto ambiental. O STJ entendeu de que cabia exatamente a essa comissão técnica analisar, caso a caso, de critérios técnicos, se era necessário ou não o estudo prévio de impactos ambientais. Legislação fora do Brasil. O Brasil, comparando, o Brasil com outros países, a nossa legislação precisa avançar? Está dentro dos padrões? Está dentro do quê? Olha, a nossa legislação de biossegurança, da forma como ela está em 2005, na verdade, temos lá material ou matéria relacionada à utilização de vegetais, à utilização de animais e também à utilização de embriões humanos. Então, eu vejo que foi juntado ali várias matérias diversas que poderiam muito bem estar separadas entre si, dadas as especificidades, dadas as complexidades das matérias. É importante destacar também, sobre a biotecnologia, que fora o nosso ordenamento jurídico, há outros princípios, há outros nortes também que nos orientam na análise da questão. Por exemplo, em 2005, houve a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, da Unesco, em Paris. E um dos elementos que tem lá nessa declaração é a repartição dos benefícios. Visando o quê? Visando que, por exemplo, uma empresa estrangeira não chegue no Brasil, verifique a existência de um gênio ou de uma proteína de interesse comercial, transforme esse elemento em um elemento comercial e não reparta nenhum benefício para essa comunidade. Eu confesso com toda a franqueza, porque eu não tenho, digamos, obrigatoriedade de concordar com tudo que foi feito na história da biotecnologia brasileira. Eu acho que realmente o Célula Tronco não cabia na lei de biosseguraça. Não cabia. Tinha que ter uma lei específica? Tinha que ter uma lei própria para ela. Acontece que, na hora que Célula Tronco, você sabe, é um grande avanço na história do mundo, como terapia gênica hoje é um grande avanço na história do mundo, mas há 20 anos atrás não era. Então, se a gente quiser realmente fazer com que se use Célula Tronco de maneira adequada, ela deve ter um arcabouço legal que possibilite o uso, vamos dizer, vamos chamar, repetir, adequado dessas células. Quer dizer que Célula Tronco não existe só em embrião. Pelo contrário. A maioria dos projetos que existem hoje em funcionamento, em andamento no mundo inteiro, não usa Célula Tronco de embrião. Por quê? Porque eles têm preocupação de que, como o embrião é totipotente, você pode desenvolver problemas de câncer, etc., se usar Célula Tronco derivada de embrião. Você usa Célula Tronco até de tecido adiposo, você usa Célula Tronco de cordão umbilical, de dente, tem várias fontes de Célula Tronco. Eu queria um comentário breve dos dois a respeito do uso da biotecnologia no meio ambiente, o que teve de bom, o que a gente tem a comemorar e que está trazendo vantagens para a sociedade. O uso da biotecnologia é para fazer plantas que diminuem o uso de inseticidas e de fungicidas, principalmente. Isso fez com que o uso de agrotóxicos no mundo diminuísse consideravelmente. Os agrotóxicos surgiram na década de 40. O DDT surgiu na Segunda Guerra Mundial. Quando eu me formei em 1962, todo mundo usava agrotóxicos de uma maneira indiscriminada. Eu chegava num tomateiro, num tomatau, era azul de tanto produto agrotóxico que se usava. Eu sempre disse, isso não pode continuar, isso tem que mudar. E mudou por causa da biotecnologia, porque os agrotóxicos sempre, além de eles matarem 300 mil por ano, eles vão para o lençol freático. O que vai para o lençol freático não é o agrotóxico do transgênico, é um agrotóxico que se usa desde 1940, que se usa e vai para o lençol freático e prejudica, evidentemente, a vida de todo mundo. Então, você vai outro dia na Alemanha, o sujeito pegou um feijão, comeu e morreu. Por quê? Porque a água estava contaminada com um agrotóxico e ninguém sabia. Alemanha, estou falando da Alemanha. Então, agrotóxico é um grande problema, é um grande problema. E a biotecnologia tem ajudado a diminuir o uso agrotóxico. E isso tem um efeito ambiental, na minha opinião, extremamente importante. Para você fazer uma planta transgênica que não precisa agrotóxico, você tem que tirar um gene de uma bactéria, colocar naquela planta, aquela planta vai produzir uma substância tóxica a um inseticida. De maneira que, se o inseto comer a planta, ele morre. Então, em vez de você usar um inseticida, você dá à planta um mecanismo que faça com que ela consiga sobreviver sem um agrotóxico. É esse o caminho. Para o senhor, quais são as vantagens da biotecnologia na prática, no meio ambiente e, consequentemente, na vida do cidadão? A biotecnologia é uma realidade. Não tem como fugir, nós não vamos regredir em relação a essa tecnologia. A tecnologia, de uma maneira geral, ela nem é maléfica, nem é benéfica. Ela é neutra. A utilização que é feita dessa tecnologia é que pode resultar em benefícios para a sociedade ou em malefícios para a sociedade. Nós já tivemos alguns casos que o professor muito bem citou a respeito dos benefícios da biotecnologia, lógico. É preciso, sim, um controle técnico, um controle bioético dessas questões e gostaria, sim, que outros elementos do nosso dia a dia tivessem tanto controle quanto tem os OGMs. Como, por exemplo, eu gostaria de saber, quando eu vou no supermercado, qual foi o tipo de herbicida ou de fungicida que foi utilizado naquele alface que eu estou comprando. Transgênico ou não? Transgênico ou não. Porque, como consumidor, eu tenho direito a saber, eu tenho direito a essas informações. Para aí, sim, como o senhor falou, professor, eu escolher se eu quero utilizar aquele produto ou não quero utilizar aquele produto. para eu exercer a minha autonomia, para o cidadão ser empoderado, para ele poder tomar decisões conscientes e cientes dos reflexos no seu dia a dia. Está certíssimo. A biotecnologia, ela vem, como eu já disse, como uma realidade que não temos como fugir, mas ela também se coloca em muitos locais, inclusive locais de discussão, de forma muito anedótica, as discussões de forma com exemplos muito esdrúxulos que não contribuem... E poucos científicos. E poucos científicos que não contribuem realmente para a discussão e para o aprofundamento do tema. De pleno acordo. Ok. Muito obrigada pela participação dos dois, pelas informações. Eu que agradeço. Eu que agradeço também a participação e aprendendo aqui com o professor. Eu acho que, nesse caso, houve uma sinergia importante, porque o Arthur, que está fazendo um doutorado em bioética, ele tem essa preocupação justificável de olhar as questões éticas de uma maneira, vamos dizer, relevante. E eu não sou contra isso. Eu acho que as questões éticas são muito importantes. A conversa é muito boa, mas o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever algum programa, basta acessar o site da TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br E se tiver alguma sugestão de reportagem, escreva para a gente. O e-mail é Obrigada pela audiência e na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. E, claro, eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri